A mãe está inconformada. O instante em que descobriu que a filha teria sido abusada, vai ficar marcado para o resto da vida. Eu não esqueço isso, eu não estou esquecendo. Isso não sai da minha mente. A filha, uma menina de 14 anos, disse que conheceu o homem pela internet. Segundo ela, o rapaz dizia nas conversas pelo computador que tinha 18 anos. Os dois ficaram amigos nas redes sociais e não demorou muito, segundo a menina, para se encontrarem. Eu coloquei, tenho 13 anos. Ele falou, eu tenho 18, só que a copa dele tinha um cara de 18 anos. O encontro foi numa rua da cidade de Rio Grande da Serra. Segundo a menina, quando chegou perto do homem, percebeu que não se tratava de um jovem de 18 anos, e sim de uma pessoa bem mais velha, de mais de 40 anos, e que teria sido obrigada a entrar no carro do homem. Não era aquela pessoa que estava no perfil. Eu voltei, de jeito que eu voltei, ele já me puxou, já me deu um papo. Aos familiares, a menina contou que foi obrigada a manter relações sexuais com o homem. Ele falou assim, se você contar para a sua mãe, para o seu pai, para a sua família, eu te encontro na rua e te bato mais. Obrigado.